Fá, 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 Fá! Como é que tá, Nathana? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Eu que agradeço por editar o nosso projeto. Vai dar certo. Você vai gostar bastante daqui. Olha, eu fico muito feliz com o carinho dos torcedores aí nas redes sociais. Mas os familiares falaram que a torcida tava muito empolgada. Fico muito feliz com o carinho. Eu quero jogar, né? Independente da posição que me colocarem, eu vou dar o meu melhor. Se for de volante, se for de meia. Que nem você falou, eu já joguei de centroavante também. Então, qualquer posição aí que me colocarem, eu vou dar o meu melhor e tentar ajudar a equipe da melhor maneira. Eu aprendi muito nessa questão de jogar em outras posições, né? Eu acredito que... Por eu ter passado, às vezes, um técnico colocava o olho e falava assim, Ah, o Nathana tem que atuar um pouco mais recuado. Aí eu jogava de segundo volante. Aí eu chegava em outro time e ele falava, ah, o Nathana finaliza bem. Vamos colocar ele mais pra frente. Isso daí eu acho que me ajudou muito, sabe? Aprender taticamente. Isso daí, hoje, eu me sinto um pouco mais prevalecido por conseguir fazer outras posições além da minha. A característica é, desde dentro de campo, quanto fora de campo, o máximo respeito, né? Eu sou um jogador que sou 100% focado nisso. Quem me conhece, quem é meu amigo, realmente sabe que eu vivo isso, né? E quando eu estiver dentro de campo, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor a cada minuto. Nesse período, você conheceu o nosso goleiro também, o Marcos Felipe, né? E vai ter esse reencontro agora de poder jogar junto? Sim, é muito gratificante poder reencontrar ele, como o Muriel também. Jogamos em um time em Portugal juntos. Inclusive, a gente estava trocando mensagem antes, né? Ele estava muito feliz, eu também estava muito feliz de estar vindo pra cá. Então, agora, é focar ao máximo e eu estou ansioso pra estar dentro de campo. E mostra que esse ano vai prevalecer muito a força do grupo, né? E eu tenho certeza que... Eu sou um cara de grupo, assim, meu, muito engraçado. Eu tenho certeza que eu vou conseguir interagir com a rapaziada. E dentro de campo, a gente vai dar a vida. Vai dar a vida pra buscar mais títulos. Eu quero só ver na minha apresentação o que eu vou ter que fazer. Eu vou trazer o violão e vou tocar um violão aí com a rapaziada. Eu acho que eles vão gostar. Tem esse talento, então, pra música também? Nem tanto, mas eu consigo arranhar. Aí eu toco, danço, tem de tudo. É também do bonde ali do TikTok da galera também, que faz a dancinha. Faz a dancinha e acho maneiro. Já vai fazer um parto Luiz Henrique. Vai mesmo. Quando me falaram da possibilidade de vir pra cá. Quando falaram dos jogadores que estariam vindo também. Tenho certeza que a gente vai montar um grupo muito forte e brigar por títulos. Sempre é bom, né? Ter técnicos vitoriosos. Então, eu vou escutar muito ele. E vou tentar ajudar da melhor maneira. Na Libertadores, no ano passado, também escapou por pouco. Então, esse ano eu vim pra cá com objetivos, né? E eu vou dar o meu melhor. A cada jogo, a cada minuto que eu tiver dentro de campo. Vou dar o meu melhor pra buscar títulos. Quando vim a jogar aqui no Maracanã, sempre era difícil, né? Então, agora com a torcida a meu favor, vai ser um algo a mais que vai ser top. Tô ansioso. Tô ansioso pela estreia. Ficou maneiro, né? Vai fazer sucesso. Ficou bem. É, eu gosto do lazer, né? Isso daí, de estar no campo, andar de cavalo. Essas coisas assim. Um rolê mais aleatório, eu gosto bastante. Muito. A minha família é a minha base, né? O meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eles sempre me acompanharam. E o pai veio hoje aqui. E semana que vem minha família também tá vindo. Então, é o segredo aí da minha trajetória. Tenho total certeza que é por conta deles, né? Tudo que eles fizeram por mim. Então, eu só tenho a agradecer. E tudo que eu faço também é por eles também. Claro, claro que vai funcionar. Não acredito que seja uma disputa, né? Às vezes pode atuar junto também. Então, o professor vai ver quem está melhor e quem tiver melhor vai jogar. Então, tá feliz de estar no vivo? Muito feliz. Tchau, tchau.